O que eu tenho que falar é o seguinte, 5.570 municípios tem vereador. Para que serve o vereador? Para arrancar dinheiro do nosso bolso. Um vereador tem vários e vários cargos comissionados, que são aquelas pessoas que cabem de emprego. Então um vereador tem 15, 20 cabides de emprego, tem motorista, tem assessor, não sei das quais, um monte de assessor, de porra nenhuma, né? Acessor de porra nenhuma.